Ferraz, o nosso estoque de Zacarita está se esgotando. Daí eu fiz um novo pedido para o laboratório da Progênese. Preciso só que você assine. Deixa em cima da minha mesa que eu já assino esse pedido. Ah, e mais uma coisa. Um jornalista americano nos procurou para fazer uma entrevista. Está acontecendo alguma coisa, Ferraz? Você está com algum problema? Eu não estou me sentindo muito bem, Cláudia, só isso. Mal estar, eu devo ter comido alguma coisa que não me fez bem. Mais alguma pergunta? Não, não, eu não queria te incomodar. Mas você quer alguma coisa? Você quer que eu traga um sal de fruta? Ficaria muito agradecido se você me deixasse em paz. Será possível? Tudo bem, Ferraz, com licença. Chefe, olha o que a gente conseguiu capturar. Uma nova espécie de mutante. Bem diferente da que a gente tem catalogada. Uma mutante rã. Uma mulher perereca. Ela só o que me faltava, né? E o que exatamente significa uma mulher rã? Ferraz, a gente vai deixar a mulher rã numa cela de mutantes não perigosos. Felizmente ela não atacou ninguém, mas ela anda causando alterações por onde passa. Alteração? Então é isso, dona perereca? Ela só anda perturbando a ordem pública, causando por aí, é isso? Não, não. Eu estava quietinha, escondida na mata onde eu moro, ao lado do rio, no meio da floresta da Tijuca. É verdade. Foi lá que a mutante rã foi capturada, doutor. Eu estava quietinha no meu canto. Eu não perturbo ninguém. Os outros é que me perturbam, sabe, seu delegado? E o que a mulher perereca come? Eu como insetos. Bom, o problema é que ela estava coaxando nua perto de uma cachoeira. Atentada ao pudor, à moral e aos bons costumes. E ela atacou, sim, alguns rapazes. Tivemos queixas. A mulher rã grudava nos rapazes e colocava sua língua verde dentro da boca deles. Carência, seu delegado, carência. Vontade de amar, ser amada. Será que vocês não entendem isso? Aline, olha essa perereca pra cela. Tchau. Mas antes, por via das dúvidas, tem uma boa dose de Zacarita nessa berração. Zacarita? O que é Zacarita? Eu não gosto de injeção e eu não vou tomar Zacarita. Você não tem que querer nada, mulher rã. Vai ser ótimo uma boa dose de Zacarita. em você e vai ser ótimo pra nós também. Deixa comigo, doutor. Eu vou aplicar uma boa dose de Zacarita nessa mulher rã. Atirem! Por que você fez isso? A gente precisa de uma rede pra perder esse mutante. Você entrega, mulher rã! Nunca! Eu morro, mas eu não me entrego. Garcia, acerta essa aberração! Chega comigo! Por que você fez isso, garota? Porque eu sou contra a execução! Eu vou tirar contato tranquilizante. Eu posso vencê-la no corpo a corpo. Agora você vai dormir. Tá sem Zacarita! Tem mais na outra sala. Vem, Hiromi. Vem, volta. Vamos pegar! Eu avisei. Atirei pra matar! Eu avisei. Não mexe comigo. Deixa eu ver. Já vi que você sabe lutar. Claro. Eu moro no brejo. Eu tenho que saber me defender. Vou ter que ser mais firme com você. Então agora você vai conhecer minha arma secreta. Ai, maldição! Essa mutante me acertou! Eu tô sem! Tudo bem com você, perfeito? Essa mutante é um sudor de rué. A Hanna é muito forte. E rápida também. Eu tenho que me controlar. Eu não posso virar vampiro agora. O que você tá esperando? Vai atrás dela, Garcia! Eu vou atrás dessa mutante Hanna com genes de Hanna. Como é que pode? Você tá bem, Ferraz? Vai atrás dela, Monte Negro. Seus olhos? Seus olhos tão muito vermelhos. Foi essa cosma! Vai logo, Monte Negro! Tá bom, tá bom. Não precisa ficar tudo nervosinho aí. Eu tenho que agir rápido. Eu preciso de uma dose de Zacarita. Agora você não me escapa. É, mas vai com calma, Garcia. Sem machucar a mulher Hanna. Atire aí na Hanna, gente! Essa mutante é muito ágil mesmo! Eu não aguento mais. Ela tá fazendo gente bobo. Ela tá assustada. Pensa bem. Ela morava numa floresta. Ela tinha liberdade. Eu tô me lixando. Agora o jogo é outro. Eu faço questão de prender essa mulher. Vim da linha. Chega de nos fazer de idiotas. Coitado do Garcinha. Ué, ele não fazia questão de prender a mulher Hanna? Deixa ele resolver essa parada, hein? Agora você não me escapa. Deixa eu voltar pra minha cachoeira. Eu não quero perder minha liberdade. Vai pro xilindró. Não vou, não! Realmente, essa perseguição tá muito esquisita. O Garcinha tá no maior sufoco. Bem, olha só como essa mutante é anfíbia, escorregadinha e ágil. Eu tô até com medo do que ela pode aprontar, viu? Finalmente alguém percebeu o perigo que os mutantes podem causar pras pessoas. Quer saber? Eu não vou deixar mais essa mutante bizarra criar confusão aqui dentro. Fim da linha, mocinha. O que vocês vão fazer comigo, hein? Macacos me mordam! Como é que eu fui perder uma oportunidade dessa? Não me explica! E assim, o meu World Trade Center. Eu tava louco, louco pra ver aquele prédio do Depecon desabar igual os prédios de Nova York. Queria ter sido um show? Ver todos aqueles agentes transformados em escombros de concreto? Foi por pouco que não aconteceu o melhor. Sabe o que que é? Eu queria saber o que que tá faltando pra essa gangue. O que que tá faltando aqui? Sei, porque no momento que um plano perfeito como esse não dá certo, eu sinto que eu preciso fazer mudanças urgentes aqui. É, trocar de pessoal. Quem sabe trazer novos coleguinhas? Contratar novos colaboradores? Quem sabe? Ô, 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 ô alto lá, Lino. Alto lá, meu irmão. Take care, Zime. Você falando desse jeito, parece até que a nossa missão foi um fracasso. Até parece que a gente não conseguiu libertar vários mutantes, né? É isso mesmo, vampirão. Eu não sei por que é que você tá tão nervosinha. O nosso ataque ao Depecon foi um sucesso. É isso mesmo, Doninho. A minha mulher tem razão. Tiveram vários mortos e feridos entre os agentes do E.P.C.O., não tiveram? Então, tem mais o que, meu filho? Mas a bomba, a bomba era assim o prato principal, entendeu? Era a cereja do bolo, sacou? E agora a cereja tá na mão deles. Pois eu fiquei muito satisfeito com o resultado da nossa operação, não é verdade? A gente chegou lá, tocou o terror, marcou presença. A gente ainda libertou vários mutantes, Lino. Além do mais, eu tive o prazer de conhecer uma... uma beldade absoluta. A mulher com gênios de fã. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Hanna, você pode me chamar só de Hanna? Mulher perereca? Isso sim é uma combinação interessante. Meio mulher, meio perereca. Meu amor, seja bem-vinda, Liga Bandida. Obrigada. Não, só pode ser brincadeira. Pera aí, rapidinho, Draco. Não é possível, cara. Segura-se teu fogo, irmão. Eu vi ela primeiro. Ô, Tele, Tele, que papo é esse, irmão? Que papo é esse de ver ela primeiro? A gente viu a Hanna ao mesmo tempo. Deixa que a perereca escolhe com quem ela quer ficar, vai. Era só o que me faltava. Uma mulher com gênios de rã. Ô, Lino, manda essa perereca pro brejo, que é lá que é o lugar dela. Pera aí. Vocês estão rindo de quê, hein? Calma, Bianca. Calma, Bianca. Você está assustando a menina com a sua rejeição. Não, calma. Quer saber de uma coisa? Eu, eu gostei da Hanna. Eu gostei da Hanna. Eu acho que eu e a Hanna, a gente, a gente pode se entender, não é mesmo? É. É. Escuta, vamos acabar com essa coisa patética de azaração aí, por favor, que a gente tem mais o que fazer? Não. Eu tenho um plano pra hoje à noite. E eu quero esse grupo unido, quero essa gangue unida mais do que nunca. Planos pra hoje à noite. E eu posso saber o que que essa sua mente perversa e obcecada tá pensando agora? É, 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 meu amor, Lino. Toda vez que você vem animadinho com essas suas ideias, aí eu fico meio com medo. O que que tá rolando, Lino? Muito obrigado, meu amigo Metamorfo. Eu sei que eu sou extremamente criativo, mas hoje a missão é bastante simples. Nós vamos assaltar uma mansão, que tal? Hã? Atacar gente rica, cheia da grana, diversão pura. Galera, hoje à noite nós vamos tocar o terror numa mansão fabulosa. Hum.